E sou chi, ae deus a nether, e dêus a nether, vôo que chão, bá! E sou chi, ae deus a nether, vôo que chão! E sou chi, ae deus a nether, e dêus a nether, vôo que chão! E sou chi, ae deus a nether, vôo que chão! Cheguei, não te anunquei, capra? Alba! Ae, cheguei, está sabraxando, não é. Tá próximo a todos. Não te anunquei, capra? É muito louco 1, 2, 3, 4 O que é o que é o que é o que é o que é?